Luz é a solução de iluminar o caminho dessas crianças. E a luz só ilumina se ela está próxima. Se ela está distante, não tem como vencer as terras. Os pais mais confiaram em vocês para essa missão de serem luz na vida dessas crianças, de não deixar a chama da fé dessas crianças apagar. Daqui a pouco a chama da vela vai se apagar, mas a chama da fé não pode se apagar. Esta é a missão que vocês estão assinando. É fácil? Sim ou não? Não. A chama da fé se apagar. Amém? Portanto, queridas crianças, pais e irmãs, padrinhos e madrinhas, recebam a luz de Cristo, demos graças a Deus. Meus caros, nós vamos rezar agora a oração que Jesus nos ensinou por estas crianças. Amém.